Pouco tempo atrás, eu fiz um vídeo de pastores enriquecendo a custa dos fiéis, simplesmente mendigando e roubando sem a menor vergonha. Mas ontem, navegando pela internet, me deparei com uma notícia impressionante. 17 igrejas abrem no Brasil todo dia. Na hora que li isso, muitas dúvidas surgiram. Será que o Brasil está se tornando um país ainda mais cristão? Os líderes religiosos estão enriquecendo por roubar os fiéis? E qual o segredo dos youtubers que, fazendo algo muito criticado, conseguem ganhar ainda mais dinheiro que os pastores? E claro, não podemos deixar de falar do padre Júlio Lancelotti. O Brasil é o país com o maior número de católicos no mundo. A principal vertente do cristianismo mundial tem uma forte influência na cultura, no povo e em toda a formação do Brasil como um país. Naturalmente, por conta disso, sempre fomos muitos cristãos. Porém, nos últimos 50 anos, especialmente após os anos 2000, o domínio católico começou a decair. Isso porque começou a ascensão do cristianismo protestante, ou como são conhecidas, igrejas evangélicas. Seria esse um indicativo da grande fé brasileira? Eu tenho minha opinião, mas logo chegaremos lá. Antes, precisamos ver como o crescimento evangélico aconteceu no Brasil. Talvez você seja parte da população evangélica do país. E aqui, eu já gostaria de te tranquilizar. Esse vídeo não é para ofender e nem diminuir a fé de ninguém. É um vídeo que surgiu por conta da indignação que fiquei quando me dei conta que muitas pessoas estão sendo enganadas por quem se diz servo de Deus. É uma verdade dura de engolir, mas se dizer uma pessoa boa não te torna uma boa pessoa de fato. Se dizer uma pessoa de Deus não te garante caráter e honestidade. Muitos pastores se aproveitam da sua fé para te enganar. Pode ser que seu pastor ou padre seja uma pessoa íntegra, boa e de fato devota a Deus. Afinal, a maioria tende a ser honesta, mas existem aqueles corruptores, os famosos lobos em pele de cordeiro. Daqui a alguns anos, é esperado que os evangélicos se tornem a maioria. Nas últimas três décadas, o número de fiéis cresceu rapidamente no Brasil. De 17 mil templos evangélicos em 1990, o Brasil passou a contar com 109 mil em 2019. Um aumento de incríveis 543%. Apenas em 2019, último ano do levantamento, 6.356 templos evangélicos foram abertos no Brasil. Uma média de 17 por dia. Ou seja, tudo indica que esse número pode ser ainda maior hoje. No seu bairro ou cidade, você nota essa abertura cada vez maior de igrejas? Pelo menos onde eu moro, aqui em Vitória, isso vem acontecendo bastante. O primeiro templo evangélico foi aberto em 1922. Em 1970, já eram 864. Hoje, são mais de 100 mil. Em menos de 100 anos, tudo isso aconteceu. É um feito impressionante, não acha? Antes disso, havia um enorme monopólio da fé brasileira. Em 2020, uma pesquisa do Datafolha indicou que 31% da população brasileira se declarava evangélica, enquanto 50% era católica. Os evangélicos ainda não se tornaram a maioria consolidada, porém estão caminhando a passos largos para isso. Daqui a 10 anos, o grupo já pode ter tomado a liderança. Múltiplos fatores explicam esse fenômeno. Primeiro, é o fato do protestantismo brasileiro evangélico não ser uniforme. A Igreja Universal do Reino de Deus, lá do Edir Macedo, tem suas diferenças em relação à Igreja Mundial do Poder de Deus, de Valdemiro Santiago. Esses são os exemplos mais banais, mas todos sabemos que igrejas evangélicas têm suas particularidades. Cada congregação sendo livre para interpretar os ensinamentos de Deus como bem preferir. Assim, ao frequentar um culto evangélico, é possível escolher aquele que mais convém com suas crenças. Luteranos, batistas e calvinistas também existem no Brasil evangélico, mas nem se comparam ao tamanho dos pentecostais e neopentecostais. A Assembleia de Deus é um outro bom exemplo de uma grande igreja pentecostal no país. Outro bom motivo para esse crescimento gigantesco está apoiado na política. A Constituição de 88, que isenta igrejas e templos de impostos, acelerou a abertura de novas igrejas e, consequentemente, de fiéis evangélicos. É mais fácil abrir uma igreja do que uma empresa no Brasil. Então, não é de se espantar que religião virou algo fortemente atrelado à vida financeira. E aqui, quero deixar claro a minha opinião. Não existe nada de errado em prosperar. Todos queremos melhorar de vida, ficar rico mesmo. Mas existem maneiras de se fazer isso. Maneiras corretas e melhor, que farão bem a outras pessoas. A forma mais simples é vender um produto ou serviço a alguém que tenha valor de verdade, que seja útil, que ajude na vida, que a faça superar seus problemas e obstáculos, quaisquer que sejam eles. Um médico pode fazer isso. Um mecânico de carro pode fazer isso. Até alguém que trabalha com a internet, como um influenciador digital ou youtuber, é capaz de fazer isso. Várias profissões servem para enriquecer, gerando valor para outra pessoa, gerando valor para você. Mas você acha que tudo isso vale para os pastores, por exemplo? Eles são os que mais falam de prosperar, por conta da famosa e contraditória teologia da prosperidade. Assim, bilhões são feitos às custas da fé, muitas vezes de forma mal intencionada. A teologia da prosperidade é um movimento religioso que enfatiza a crença de que a fé cristã pode trazer prosperidade material e saúde física para os crentes. Esse movimento tem sido particularmente popular em algumas igrejas evangélicas no Brasil. Duas parcelas de 250 reais ou duas parcelas de 500 reais. A teologia afirma que o próprio Deus deseja que seus seguidores sejam financeiramente prósperos. Sendo assim, a riqueza é frequentemente vista como um sinal de fé e favor divino. Nesse cenário, a prática do dízimo e ofertas é muito valorizada. O ato de doar generosamente para a igreja é incentivado, muitas vezes com a promessa de que Deus recompensará essas doações com prosperidade financeira. É quase como uma troca comercial, ainda que não seja. Mas aqui é importante mencionar outro aspecto que notei, enquanto fazia extensa investigação desse vídeo. Os líderes de muitas igrejas, especialmente aquelas que demandam muito dinheiro, são muito carismáticos. Muito mesmo. Não é crime algum ser simpático e admirado, mas essa é uma tendência que eu achei importante mencionar por uma simples razão. A gente se conecta somente com pessoas que gostamos. Muitas pessoas não gostam de doar para congregações onde o líder espiritual é alguém que elas não simpatizam. Os pastores da teologia da prosperidade também tendem a ter estilos de vida luxuosos, que são vistos por alguns como evidência da validade de suas crenças. Ele é rico porque Deus o tornou rico por sua fé na prosperidade. Essa é a linha de pensamento. Ela pode estar certa? Talvez. A questão é a forma como ela é usada. Muitas pessoas abusam da fé alheia para enriquecer, deturpando essa teologia contraditória. Golpes usando essa vertente teológica se espalharam aos montes no Brasil. Ano passado, foi revelado que um grupo de pastores estava praticando golpes contra mais de 50 mil pessoas. O grupo era encabeçado por pastores que induziam os fiéis de suas igrejas a pensar que eram abençoados a receber em grandes quantias. Eles sugeriam investir pouco para ganhar muito. E esse muito seria lucrar até um octilhão de reais. Um octilhão. Você não ouviu errado. Um valor absurdo que supera o PIB de diversos países. Um número impossível de ser aplicado na vida real. A polícia apontou que o grupo movimentou cerca de 156 milhões de reais com esse golpe. Logicamente, não é só por meio de golpes criminosos que os pastores enriquecem. Seria um absurdo dizer algo assim. Sim, várias figuras religiosas enriqueceram de outras formas. Muitos deles se tornaram famosos por seus feitos, comparáveis ao empreendedorismo religioso. Porém, existe um outro grupo, o outro lado da moeda, que trata a sua fé como uma simples mercadoria. Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Silas Malafaia e tantos outros figuram entre grandes líderes religiosos que se tornaram multimilionários. A religião se tornou um negócio muito rentável para eles. O bispo Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, é um exemplo ótimo disso. Sua fortuna é de singelos 1,2 bilhão de dólares. Em reais, ela chega a 5 bilhões. O dono da Record é, de longe, o pastor mais rico do Brasil. Outro líder religioso bastante rico é Valdemiro Santiago. O controverso fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus tem uma fortuna de pouco mais de 1,2 bilhão de reais. Santiago também é conhecido por suas campanhas de arrecadação de fundos, que frequentemente são criticadas por serem agressivas e manipuladoras. A venda de objetos abençoados por preços altos e promessas de milagres está incluída nessas campanhas. Após ser esfaqueado anos atrás, ele passou a usar a camisa ensanguentada do ataque numa campanha para realizar milagres. Um sangue muito poderoso, pelo visto. Valdemiro Santiago é uma das pessoas que mais acreditam e propagam a teologia da prosperidade. Boa parte da sua linha de fé é espalhada nesse sentido, prometendo grandes devoluções aos fiéis que sigam seus dizeres. Valdemiro já foi acusado de praticar simônia, que é o ato de vender favores divinos, bênçãos, prosperidade material e coisas sagradas em troca de dinheiro. O pastor R.R. Soares também é multimilionário. Silas Malafaia é outro a fazer parte do seleto grupo. Uma peculiaridade do Brasil é que os templos evangélicos abriram especialmente em períodos de grande crescimento econômico, em vez de épocas de crise. Tipicamente, quando um país ou um mundo estão passando por uma dificuldade, seja pragas ou guerras ou recessões, a atividade religiosa tende a ser mais procurada, pois as pessoas estão desesperadas em busca de uma ajuda. Deus é visto muitas vezes como esse amparo. Aqui no Brasil, essa também é uma verdade. Mas, ironicamente, o crescimento religioso acontece mais em momentos de bonança econômica. Em contextos assim, os incentivos para a abertura de novos templos aumentam, uma vez que as famílias, sobretudo aquelas de renda média e baixa, possuem mais renda excedente para transferir para as igrejas na forma de dízimos e ofertas. Com isso em mente, é muito difícil não pensar que o movimento de abrir templos não tenha virado uma espécie de modelo de negócio. Ainda existe uma pequena minoria que se aproveita da facilidade para abrir templos sem de fato ser pastor, ou qualquer outro líder religioso, ou acreditar em algo espiritual. A facilidade em formar pastores em relação a padres no catolicismo e a instalação de templos em locais estratégicos são apontados como outros motivos para que cada vez mais brasileiros se autodeclarem evangélicos. Um aspirante a padre demora anos até celebrar sua primeira missa. Nas denominações evangélicas, muitas vezes, a formação dura menos de um ano. Consequentemente, com mais pastores, fica mais fácil abrir igrejas. É uma poderosa relação de oferta e demanda. Mas não se pode negar o óbvio. Muitos brasileiros procuram ativamente pela religião, na esperança de encontrar conforto nas palavras de Deus. É preciso também tirar o chapéu para um fato corriqueiro nas igrejas evangélicas. Como elas propõem uma mudança de vida para pessoas que não sabem seu lugar no mundo ou que se perderam. É comum o relato de pessoas que abandonaram a bebida ou vícios em cigarros e drogas e se voltaram ao cuidado da família, se tornaram mais diligentes no trabalho ao ingressarem em uma igreja evangélica. Especialmente nas periferias, as igrejas chegam a fazer o papel do Estado, oferecendo serviços de assistência social, às vezes até emocional, e costumam também distribuir cestas básicas e oferecer ofícios na igreja. Tudo isso, consequentemente, atrai mais fiéis. O investimento de igrejas protestantes na compra de horários em canais de televisão para transmissão de cultos também fomentou o crescimento desse segmento religioso. A televisão atrai aqueles que querem acreditar ou que acreditam. O templo fideliza de fato elas. Os grandes grupos evangélicos têm a premissa de fazer as pessoas conhecerem a igreja na televisão e, ao mesmo tempo, instalar templos em locais próximos da residência delas. Mas engana-se quem pensa que são só os líderes evangélicos que estão envoltos em polêmicas. Os católicos também estão, como é o caso do padre Júlio Lancelotti. Por isso, uma CPI pode estar batendo a porta. O padre Júlio Lancelotti é uma figura, no mínimo, controversa. Tem quem ame, tem quem odeie, tem quem não sabe quem é ele. Se você se encaixa nos dois primeiros grupos, deve saber toda a polêmica em torno do sacerdote católico. Caso não saiba, o padre Júlio Lancelotti começou a repercutir por conta de seus trabalhos sociais, com ênfase na defesa dos direitos dos mais vulneráveis, especialmente moradores de rua e pessoas em situação de pobreza em São Paulo. Ele coordena a Pastoral do Povo de Rua, um serviço da Igreja Católica focado no auxílio a pessoas sem teto. Suas ações incluem o fornecimento de alimentos e abrigo, mas nos últimos anos ele vem se destacando por críticas a autoridades. Em 2021, ele quebrou amarretadas blocos de paralelepípedos instalados em viadutos em São Paulo, cujo objetivo era impedir pessoas em situação de rua de se instalarem nos locais. Essa prática é conhecida como arquitetura hostil e foi proibida no Brasil recentemente. Primeiro vetada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, a lei proibindo a arquitetura hostil foi promulgada após o Congresso derrubar o veto presidencial. As redes sociais foram um ponto fundamental para a popularização do nome do padre Lancelotti. Através das plataformas, como o Instagram, as ações dele alcançaram um público mais amplo, gerando tanto apoio quanto críticas. A postura dele o colocou em rota de colisão com figuras públicas e políticas. Isso porque ele não só oferece uma assistência material, mas costumeiramente críticas políticas que, na visão dele, contribuem para o sofrimento dos pobres. Como ele mora em São Paulo, suas ações tendem a repercutir mais por lá, ainda que sejam conhecidas nacionalmente. Com isso em mente, começou um movimento de abertura de uma CPI na Câmara Municipal de São Paulo contra ONGs e, consequentemente, contra o padre. O movimento teve início com o colhimento de votos por parte do vereador Rubinho Nunes, do União Brasil, para investigar as organizações não-governamentais que prestam serviço social na região da Cracolândia. As acusações seriam de que muitas organizações recebem dinheiro público para distribuir não só kits de higiene e alimentos, mas também itens para o consumo de drogas. Essa prática é conhecida como política de contenção de danos, afinal, apenas empurra com a barriga o problema, sem realmente arrancar o mal pela raiz. Pouco tempo depois, o vereador Rubinho revelou que o padre seria alvo da CPI. Nas redes sociais, o vereador afirmou o seguinte, vou arrastar ele para cá nem que seja algemado. Eu vou fazer um raio-x, vou fazer um exame nas entranhas desse sujeito. Todo mundo vai saber o que tem por trás do Lancelot. O motivo para Lancelot estar no processo seria sua atuação como conselheiro da organização filantrópica Centro Social Nossa Senhora do Bom Par, conhecida também como Bom Par. A Bom Par é apontada por Rubinho Nunes como uma das principais organizações a serem investigadas, junto com o movimento Craco Resiste, por supostamente integrarem uma máfia da miséria para lucrar. Inicialmente, o vereador Rubinho conseguiu angariar ao menos 23 votos para instalar a CPI. Contudo, à medida que a notícia repercutia envolvendo as potenciais investigações contra o padre, alguns vereadores que inicialmente apoiaram passaram a retirar seus suportes. Júlio Lancelot diz que há anos não faz parte da Bom Par e nega qualquer irregularidade. Toda essa polêmica gerou um apelo na internet quanto ao tema, muitos afirmando que o padre precisa de fato ser investigado e outros defendendo ele. Até a ministra Simone Tebet defendeu o sacerdote. O próprio presidente Lula também manifestou apoio ao religioso. É válido mencionar que Júlio Lancelot tem muitos defensores na esquerda. Ele faz sermões progressistas e discursos a favor da diversidade sexual, sendo fortemente identificado com a esquerda. Apesar do apoio de progressistas, no seu dia a dia, o padre também enfrenta a oposição de grupos de moradores do bairro da Moca, na zona leste de São Paulo, onde fica sua paróquia. Em páginas do Instagram, moradores fazem duras críticas ao padre e alegam que sua atuação atrai violência e pessoas em situação de rua para o bairro. Além dessas críticas, o padre ainda é acusado de algo muito pior, que eu realmente não poderia deixar de citar nesse vídeo tão importante. Recentemente, ressurgiram acusações de abuso sexual de menores por parte do padre Júlio Lancelot. De acordo com a revista Oeste, uma perícia confirmou que o sacerdote se masturbou numa videochamada com um adolescente de 16 anos. A questão é que essas imagens são de 2020 e circularam nas redes por um tempo. Mas na época, para o Ministério Público, apesar da comprovação de peritos que analisaram os vídeos e prints divulgados, ainda existe a falta de materialidade. Ou seja, o Ministério Público não considerou o vídeo como um crime. É muito complexo. Porém, na minha opinião, o mínimo que se espera é uma postura rígida na Arquidiocese de São Paulo, em expulsar definitivamente o padre das suas atividades por lá. Por mais que alguns não considerem como crime, é uma postura intolerável, principalmente para um líder religioso. Comenta aqui embaixo a sua opinião. Agora, voltando a falar da CPI, ela depende de uma avaliação do Colégio de Líderes da Câmara, para que a proposta seja enviada ao plenário, que vai decidir se ela será instalada ou não. No momento, ela perdeu força, mas não está morta. Precisamos acompanhar os próximos capítulos. Entre esses próximos capítulos, está uma possível CPI das igrejas evangélicas. Sim, essa seria uma diferente. Acontece que essa CPI não é o movimento dos parlamentares brasileiros. Pelo contrário, ela vem ganhando força nas redes sociais. Muitos internautas vêm pedindo bastante a realização de investigações de grandes pastores. A criação de uma CPI investigaria o destino do dinheiro arrecadado nas igrejas evangélicas, o enriquecimento de seus pastores e a criação desenfreada das instituições no país, inclusive para lavagem de dinheiro e aplicação de golpes. Lembra do lucro de um octilhão de reais prometidos em esquemas de pirâmide? Pois é. Há relatos de igrejas que exigem contribuições substanciais dos fiéis como condição para permanência, como dízimos astronômicos, sem prestar contas quanto ao uso desses fundos. Apesar da argumentação e a indicação de crimes, congressistas apontam que a criação de uma comissão investigativa não possui um objeto de investigação. Isso parte da impressão obtida pelas redes sociais das vidas de luxos que esses líderes religiosos levam. Uma vida verdadeiramente de luxo. Durante minha pesquisa, descobri um perfil no Instagram chamado Outfit do Templo, que constantemente mostra pastores exibindo itens de grife que chegam a custar quase meio milhão de reais. O perfil acumula 65 mil seguidores e com frequência posta fotos dos itens de luxo adquiridos por líderes religiosos. O pastor André Valadão é um dos que mais aparecem na página. Constantemente, ele ostenta um relógio da Rolex, que custa singelos 168 mil reais. Não satisfeito, usa outro de 156 mil. Noutra ocasião, ele foi visto com uma camisa da Dior de irrisórios 6 mil reais. Depois com uma da Louis Vuitton de mesmo valor. Silas Malafaia também é figurinha carimbada com suas roupas de luxo. Rolex de 94 mil e camisa da Burberry de 4 mil compõem seu vestuário. O bispo Edir Macedo faz uso de sua fortuna de 5 bilhões de reais, já tendo usado um relógio da Petteg Philippe de 398 mil reais. Além dos homens, as mulheres líderes religiosas também são conhecidas por exibir riqueza, com acessórios que custam milhares de reais e viagens internacionais a destinos como Paris. A pastora Viviane Martinello, por exemplo, da Abba Pie Church, já foi flagrada com uma vestimenta de 10 mil reais só em acessórios. Você pode estar perguntando, então você acha que é ruim ser rico? Muito pelo contrário, todos queremos ser ricos. Mas figuras religiosas, ostentando bens tão caros, fora da realidade de muitos e seus fiéis, é algo hipócrita e que vai contra as pregações do verdadeiro evangelho. Novamente, na minha opinião, o problema não é a geração de riqueza, mas sim a hipocrisia, onde se aplica a palavra de Deus em toda essa ostentação. Por causa de atos assim, é fácil encontrar várias as igrejas que usam da boa vontade alheia para fazer o mal enquanto diz propagar o bem. Eu não estou falando que todos os nomes presentes no vídeo fazem isso, nem os citados anteriormente, nem os que eu vou citar. Novamente, o meu papel aqui nesse vídeo não é ser juiz, mas dar a minha opinião. Para alguém ser considerado criminoso, ele deverá ser julgado pelo judiciário do nosso país. Mas é um fato, golpes e lavagens de dinheiro se acumulam na sociedade. Camisas ensanguentadas viraram relíquias sagradas poderosas, capazes de tudo como se fossem uma varinha mágica do Harry Potter. Mas será que vale a pena mesmo enriquecer assim? Enriquecer é o sonho de todos. O sonho de gerações. Mas não é algo tão simples. Existem profissões mais ou menos propensas a um grande enriquecimento ou melhoria do padrão de vida e renda. Todos sabemos que um bom médico tem enormes chances de ser bem remunerado. Um advogado com boa reputação também. Um juiz concursado nem se fala. Muito menos um auditor fiscal. Um arquiteto que cria casas luxuosas do mais elevado padrão também está fadado ao sucesso financeiro. De qualquer forma, não importa qual seja a profissão, para que ela envolva uma boa remuneração, como um salário de 10 mil reais, é necessário que ela gere valor. Que ela agregue valor acima de tudo. Na minha opinião, que é estritamente minha, sem querer te influenciar. A ideia de líderes religiosos desesperados por grandes dízimos, ao passo que vivem no luxo, é evoltante. É abusar das crenças de um povo que tem muita fé. Uma fé genuína. Eu o desconfiaria de imediato se meu líder religioso começasse a pedir dinheiro de forma desesperada. E pouco depois, ele aparecesse com os itens mais luxuosos possíveis. Novamente, não há problema algum em enriquecer quando se gera valor. Das mais diversas formas. Até youtubers podem fazer isso. Muitos podem torcer o nariz, mas é a verdade. MrBeast é um ótimo exemplo disso. Ele é o maior youtuber do mundo. Com mais de 230 milhões de inscritos e mais de 41 bilhões de visualizações. Ele se tornou multimilionário, criando grandes vídeos de entretenimento para o YouTube. Além das produções para a internet, MrBeast também é conhecido por seu incrível trabalho de filantropia. Ele tem uma instituição de caridade que funciona como um banco de alimentos para alimentar comunidades nos Estados Unidos, construir poços de água na África e arrecadar dezenas de milhões de dólares em prol do meio ambiente. Outro canal grande é o Magnates Media. Esse canal em especial é uma grande inspiração para mim, pois vejo como ele produz documentários de altíssima qualidade, com roteiros, edições e narrações do mais elevado nível. Isso é gerar valor. Informar as pessoas com notícias da mais alta qualidade, que você não vê na grande mídia e que são pouquíssimos conhecidos pelo público em geral. É como um tesouro secreto disponibilizado de graça para quem quer aprender. Vários outros canais, como ColdFusion e Jake Trank, me inspiram. E eles fazem isso porque eu sinto, genuinamente, que enquanto os assisto, estou aprendendo algo. Mesmo que eu discorde desse algo, pode parecer loucura dizer isso nos tempos atuais. Mas aprender opiniões diferentes das quais você concorda também é algo positivo. Ser apresentado ao contraditório e pôr suas convicções à prova só te torna alguém melhor. Por isso, eu nem me importo muito se você discorda do que eu falo aqui no canal. Eu admiro sua discordância e sua capacidade de se guiar por si mesmo, de não ser influenciado num tempo onde ser alienado é motivo de orgulho. Só de você estar até aqui concordando ou discordando do que falei já é algo elogiável. E youtubers enriquecem das mais diversas formas a depender de seus nichos. Mas todos têm uma única lógica que fez eles chegarem lá. Agregação de valor. Por isso, eles serão bilionários. O segredo para todos os youtubers é fazer o que gostam de uma forma correta e ética. Realizar uma investigação profunda sobre o tema que irá tratar. Conferir suas fontes. Se colocar diante do contraditório. Refletir consigo mesmo se aquilo vale a pena. Mais do que isso, refletir se aquele vídeo valerá a pena para você, que está aí atrás do seu celular ou computador procurando um conteúdo de qualidade. Youtubers se tornarão bilionários porque fazem vídeos com maestria. Essa é a solução para pastores também. Agregar valor. Mas como? Fazendo o que prega. Ao fazer o bem, o bem vai retornar a eles. Para aqueles que praticam o mal e lucram com isso, não será eu quem irá julgá-los. Provavelmente não será a CPI das igrejas, pois é muito improvável que ela saia do papel. Pessoas grandes no congresso e que influenciam os parlamentares não querem que isso aconteça. Golpes religiosos continuarão acontecendo. E por isso, precisamos buscar conhecimento para não cair neles. Para aqueles religiosos, não se preocupem. No tempo de Deus, dará certo. Afinal, acreditar move vidas. Acreditar é o que move minha vida e o que move esse canal. Acreditar que somente gerando valor eu posso ganhar. Foi da indignação por causa de manipulações assim que esse canal surgiu. Fico muito feliz por cada like e cada comentário. E para ter esse contato mais próximo com você, eu decidi sair de trás das câmeras. Eu criei uma legião de mestres digitais para faturarem até 3 mil dólares todos os meses. Usando um computador com acesso à internet. Sem falar inglês. Sem precisar se expor. E sem precisar vender absolutamente nada. E acima de tudo, aproveitando uma habilidade absurdamente cobiçada nesse próximo ano de 2024. Tem uma aula gratuita aqui na descrição, onde eu te mostro tudo isso passo a passo. E lembre-se, gere valor. O mundo precisa disso atualmente. Agora, quer saber mais da história do golpe de um octilhão de reais? Então clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela que eu te explico tudo. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios. Um forte abraço e bons negócios.